E aí galera, beleza? Dolly aqui traz mais vídeo pra vocês e dessa vez galera, estamos aqui com... Fala galera, aqui quem fala é o Slime. Galera, pra quem não sabe o Slime é o Xixe, lembram do Xixe? Que eu gravei vários vídeos já. E ok, então vamos lá galera. Pra começar, a gente tá aqui no Left 4 Dead, o canal completou essa semana 666 inscritos. Ou seja, isso aí, demônio, Thug Life no canal. Então, eu vou fazer só vídeo de terror ou jogos de zumbi essa semana, assim, coisas loucas. Então beleza galera, só vou... Meu Deus, já começou a matança já? É véi, o Wally está... Tá ferrando todo mundo aqui véi. Agora eu posso começar... Caraca! Nossa senhora, já tem muita gente aqui e eu achei que nem tinha começado ainda. Beleza. Aí, beleza. LOL. Quando o Hunter estiver em cima de alguém, empurra ele que é GG. Ah, dá pra empurrar o Hunter? Dá, daí ele sai de cima da pessoa. Você é quem? Eu sou o Eles. Eles não, eu sou o... Nick. O Nick, isso que tem interno. Beleza. Ah, isso é o que chama xixi, Dirk. Beleza. Bora lá então. É... Vamos... Tá de boas. Achei que já ia vir zumbi pra cá, por causa da casinha, mas não. Tem que ser de xixi. É, já tem massa. Tem esse contato de beisebol, velho, porque aqui é... Canaca, vocês podem ver que eu sou muito bom em FPS, velho. Eu acerto... Headshot. Meu Deus, chega aí. Não erro de melee. Oi? Chega aí, vamos ir na casinha ali de cima. Bora, bora. Tô subindo aqui. É, a gente tá numa fase que chama córrego gelado, porque... Sei lá, era uma... Era o nome mais assustador que tinha. Caralho, tá... Tá de boa. Peguei a katana aqui. Peguei a katana? Eu vou pegar aqui, ó. Opa, só quero ver alguém me matar agora. Agora eu virei o estiloso espadachim do demônio. Caralho, tem um espírito. Fica tranquilo que eu vou jogar. Caralho, eu peguei um poste de gasolina, não. Peguei um negócio de gasolina. Pra que que serve? Ai, eu caí. Não. Caraca, cuspiu no meu pé aqui. Vai. Ah, não, velho. Tem um... Opa. Opa. Meu Deus. Caraca. Tem muito neguinho aqui. Véi, consegui morrer, velho. Caí em cima da montanha. É, imagino mesmo que quando você cai em cima da montanha não é uma coisa muito legal de se fazer. Caraca, me puxaram aqui, velho. Eu vim com o cara mais gordinho que tinha, né? E o cara ainda consegue me levantar. Que apetite. É, você veio com o cara mais gordinho, principalmente por esse motivo, né? É, gordinho gostoso. Olha o neguinho aqui atrás. Todo mundo quer. Muito delícia. Ó, tem uma... Tem uma motosserra aqui. Opa. Nossa, velho. Eu vou fazer a festa da jacipiranga, velho. Na moral. Ai, cara. Eita, tem um zumbizinho aqui. Zumbizinho? Morreu. Vários zumbizinhos. Vou ligar essa porra aqui. Vamos ver como funciona esse negócio. Eu peguei a adrenalina aqui. Todo mundo matou na... Caralho, velho. Esse cara mete a barriga na motosserra. Boa. É assim mesmo que se faz. Gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Tá bom. Tem... Ó, tem um sniper aqui. Tem sniper? Tem. Agora eu virei o zumbizinho de fadachim snipero dos demônios. É tudo de demônio, velho. É, velho. Lógico. É meia, meia, meia. Tá louco? Desce de Deus? Não. Meia, meia, meia. Não é um número... Meu Deus do céu. Que isso? É. Katana pra passar. É. É. É só pegar a katana pra passar. Putz. Esse cara aqui não funciona muito a motosserra nele, não. Ele também levanta o gordinho gostoso. Caralho, é só pegar a lambida que funciona. Vai, eu vou matar. Meu Deus. Vou atirar na Rochelle enquanto ela me cura. Valeu, Rochelle. É nóis. Tamo junto, tia. Tia. Tia, lógico. Quem não sabe, a Rochelle é minha tia, tá? É, eu. É, eu. Ah, é, uai. Vamos lá? Não, vamos fazer... Vamos ver se dá pra fazer o parkour dos ninjas aqui, não dá? Eu nem sei onde você tá... Ah, eu tô em cima da casa aqui, velho. Eu que eu... A casa não tem nada. Tem que seguir reto aqui. Vou me jogar pela janela. Aqui, ó. Achei a ponte. A ponte de pau, velho. Cadê a ponte de pau? Ah, tá. Vai, você vai... Encontrei a ponte de pau. Meu Deus. Sabe. Caralho! O boomer fêmea aqui, tio. Eu não consigo jogar aí, velho. O boomer é mulher? Não. Por quê? Tinha um boomer de sutiã aqui, velho. Ah, então tem boomer mulher e boomer homem, né? Caralho. Vai tirando com o boomer. Meu Deus do céu, corre. Ai! Matei. Meu Deus do céu, veio outro. O Hunter, viado. A Rochelle me salvou. Ah, velho. A Rochelle, sua tia salvou. Tô apaixonado, velho. Você tá apaixonado pela sua tia? Lógico. Vai tirando. Ô, caraca. Eu vou tomar adrenalina e... Feudas. Chega aí, chega aí que... Que porra, que porra que eu tô fazendo aqui? Movendo a porta com o poder da mente. Ai, ai. Meu Deus, eu caí no meio de todo mundo. Agora é fodeu. O que é isso? Caralho, tá aqui uma agulha no saco aqui, velho. Caralho, tem muito nego. Porra, vou morrer aqui, eu acho. Eu tenho perninha de alguém. Caralho, eu tô pisando na minha cabeça. Não dá mais pra subir, velho. Porra. Fica tranquilo que eu tô de boa. Não, tio. Ah, você pode morrer que aqui tá o novo respawn. Você morreu? Eu morri, velho. Eu não conseguia descer porque eu tava morto. E vocês não podiam mais subir. Agora você vai nascer de novo. Meu Deus, matei muito, tio. Olha isso. Será que eu matei mais que você? Então... Ah, mas eu matei mais que a Millie, velho. Ah, é que eu não explorei muito minha motosserra. Caralho, eu bati no microfone, velho. Aí, você nasceu de novo, né? Caralho, matei dois especial, velho. O cara é muito god. Pega primeiro o Aids. Ah, o Elis tá me ajudando, tá me roubando. Nossa, que menino legal. Que menino legalzinho. Eu vou pegar uma shotgun aqui porque eu não quero sniper. Caralho, olha o que eu peguei agora. Deixa eu ver. Bastante de baseball. Eita, pelga. Mas eu sou cataneiro ainda. Ó, xablau. Ah, não. Peguei o martelo de bombeiro aqui, velho. Caralho. Caralho. Não consigo ver nada. Martelão de bombeiro, velho. Martelo do bombeiro é grande, né? Ha! Gay! É, velho. Respeita. Vai tirando. Nossa, velho. Tem uma AK-47 aqui. Eu quero bater com o pau nas pessoas aqui, velho. Rapidinho. Peguei a AK-47. Agora respeita que eu vou matar a chão. Não, peraí, peraí que eu vou pegar o bastão de baseball só pra fazer uma piada. Calma aí. Se tiver aberta a porra ainda... Tá, velho. Na moral, cadê esse bastão de baseball? Cadê? Cadê? Caraca, não tem mais. Tem senhoria aqui, ó, velho. Deixa eu ver isso. Já tô de pau na mão aqui, peraí. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau. Ela quer pau. Não. Oh, 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 oh. Caralho. Ranca pedaço? Eu não. Eu não. Lógico, eu tô com uma capana. Ó, ó. Nossa senhora, buguei. Caraca, despedacei o cara ali. Vai, pode vir. Não, não, pode vir você não. Ah, matei o charger, velho. WTF. Com uma espadada? Uhum. Eu acho que eu nem consegui. Eu tentei dar 10 tiros nele, mas eu não tô com muita boa medida ultimamente. Só ultimamente. Ah, eu nem sabia que você tava com pouca life, você não tinha enrolado. Eu tô com pouca life? Tá. Eu tô mesmo. Não, mas fica tranquilo que eu tenho. Eita, vai cair um tanque. É que eu saí da base com 50 de vida, na verdade. Ah, não, não vai cair um tanque, não. Caiu uma pedra aqui, velho. Caiu uma... Poxa, ele quase virou um melete. Peraí que eu tô subindo aqui. Caraca, que porra é essa? Meu Deus, escada mais... Ah, ele tacou pedra em mim. Levei muito da beige. Recarrega e morreu. É, eu tô atirando à toa aqui que ele já morreu. Eu tô aqui molotov e agora não dá mais pra subir aí. Eu vou levar muito dano. Mentira, subi já. Toma, toma aqui. Eu sou tug life, velho. Mesmo com fogo, subi. Caraca, hein, você é bichão mesmo, hein, doido. Eu sou, velho. Vai atirando. Ô, louco, katana aqui, velho. Eu ia fazer a piadinha do que o zumbi quer pau, mas não vou mais fazer, não. Agora o zumbi quer... Agora eu peri a katana, velho. O zumbi quer lambido agora. É, eu vou dar uma lambidinha com a minha katana aqui, minha lâmina de... Meu Deus. Olha. Tão bonito esse anão, né? Parece um pitbull. Porra, que porra é isso aqui? Caralho. Ô, isso aqui? Caralho. Eu matei já. Caralho, um mais feio que o outro. É um hunter. Não, mas e aquele pequenininho que sobe em cima de você e fica cavalgando? Ah, aquele lá é o... Jockey. É o jockey? Joker. Sei lá. Que jockey? Spider jockey. Spider jockey. Meu Deus, se ele montar no Anderson Silva, ele é um spider jockey, velho. Pode que... Ai, que bosta. Vou louco, ó. Errei. Matei. Nossa. Caralho, velho. Os caras tão passando aides aqui na tela. Minha espada tá mais suja de sangue do que... Não sei. Porque é absorvente usado. Isso aí. Morreu. Caralho. Nossa, tem um pitbull. Vai no anão pitbull. Cadê? Morreu já. Aqui tem um zumbi bugado, ele tava querendo subir. Ai, caralho. Tem uma boomer feio. Só vai. Só vai. Esse boomer é muito feio, velho. Na moral. É um boomer menor, é uma fêmea, velho. Tinha até surtir um boomer sexo. Mas eu cuspio e nem do mesmo jeito, velho. Não, na verdade, nem cuspiu. Explodiu. Tô com o resto dos mortais de boomer grudado em mim. Ô, Luiz, tem uma motosserra aqui. Meu Deus, eu sou o deus da motosserra. Cadê, vai? Vai ser tipo Jason agora. Vem, vem. Meu Deus. Agora é um monstro. Here they come. Ah, agora mudou. Eu disparei o alarme, eu acho. Ah, não. Foi você. Eu? Foi, olha lá. X-Play chamou a atenção da horda. Boa. Ah, tá. É só pra ver se você tava ligado. Os caras se jogam de barriga. Boa, boa. É isso aí. E vai, sobe. Sobe, tio. Sobe, sobe com o motosserra. Quem quer, quem quer. Sobe, sobe, sobe. Boa. Caralho. E o massacre da serra elétrica. Eu tô massacrando os... Serra elétrica e motosserra é a mesma coisa, né? É. Não, motosserra é uma moto que as rodas têm serra. Ô, velho. E serra elétrica. E serra elétrica é o Pikachu segurando uma serra, né? Exatamente. Vamos lá. Porra, velho. Não tem saída. Por que que eu tô indo por ali? Lógico que tem. E também não tem? Ah, eu tô achando que... Ah, eu vou ter um Hunter aqui. Eu tô achando que... Aí, tem um Joker. Sai de mim, Joker. Fica tranquilo que ele tava cavalgando em mim. Rochelle me salvou. Fala aí, velho. Essa tia me ama. Aí, caralho. Fudou. Eu mato... Matou isso. Agora sim. Eu não queria testar aqui, ó. Só ficar assim, ó. Ah, velho. Tá chegando o bonde todo aqui. Caralho, velho. Tem uns negros correndo. Ih, acabou. Agora não vem mais não, tio. Opa. Acabou a motosserra, velho. Mó lixo. Eu tô achando que a gente vai ter que... É, eu vou pegar agora minha espada de novo aqui, ó. Eu tô achando que a gente vai ter que ir lá na PQP pra pegar... Pra subir na... Árvore. Não, não vai não. Não, não vai não. Segue reto. Nossa, velho. Morri aqui, quase. Não, morri nada. Só me joguei da... Do troço. Caraca. Deixa eu ver o que que tem que fazer. Não? Não o quê? Não, não? Não era pra lá? Não. Deixa eu ver. Ó, acho que eu achei um lugar aqui. Porra, não. Que merda ali. Ah, achei, achei, achei. Meu Deus, o cara é o pró. Sobe aí, velho. Só chega, olha lá. Fru. Não, é o nego parkureiro, né, velho? É o nego do Borel. Achei... Que porra é essa aqui? Vamos entrar. Ah, não. É, eu peguei já o... As pígulas. Nossa. Acabei com a calvície. Caralho, cortou a cabeça no meio. Olha, bala. Eu peguei adrenalina. Porra. Ele tá pegando aqui. Olha o bracinho, olha o bracinho dele, velho. What the fuck? Um braço é super desenvolvido. Ih, esse negócio aí, hein? Um braço forte, outro fraco. É, tô fazendo. Tem que trocar de mão aí, hein, tio? É por aqui, é por aqui. Porra, se joga aí, começa a bater. Não sabe nem o que tá fazendo, mas bate. É que isso é exercício matinal, entendeu? É, velho. Exercício diário pra deixar o braço forte. Não, vamos pensar besteira. Ele faz halterofilismo de um braço. O outro é atrofiado, velho. Na moral, ele é metade anão. É mesmo, velho. Caralho, morreu. Eu vou te dar adrenalina, velho. Vou te dar adrenalina? Caralho, olha lá. Eu enfio no saco esse troço. Beleza. Agora que eu já tomei injeção no saco. Toma. Adrenalina. Fica com bastante adrenalina mesmo, né? Imagine a dor. Morre. Desgraça. Pra compensar a dor, o cara fica agilidoso, né? Isso, velho. Ele sai correndo, velho. Vai ficar parado. Vai ficar parado, caralho. Corre no saco. Bumbis dançando aqui junto. É viva, é maior suruba. Que isso? Eita, por. Caraca, olha isso. Olha isso aqui. Tem que tirar nos barrios. Olha o suruba aqui. Vem ver, vem ver. Ô, louco. Caralho. Morreram de AIDS na suruba. Ô, porra. Sai de perto do barril, Luiz. Eu não tô perto do barril? Tava assim. Você levou pouco dano ainda. Caraca, porra. Quase morri. Fica tranquilo que eu tô... Ai, tem um hunter em mim. Tá cavalgando em mim o outro aqui. Ai, caraca. Nossa senhora. Olha onde a pessoa me jogou. Isso aí, Rochelle. Mata todo mundo que a gente é amigo. Ai, ai, ai. Eu também queria te ajudar, né? Mas eu vou ter que sair aqui. Vou matar aquele ali. Meu Deus, velho. Tem muito neguinho. Ai, tem um bom pro meu fêmea. Ah, velho. Eu vou... Ela me entra... Ai, caralho. Ixi. Vai dar merda. Vai dar merda. Porra. Realmente tá dando muita merda. Eu não tô conseguindo ver nada, velho. Tem uma ult de nocturna em mim. Caraca, é isso aqui? Eu atirei. Nossa, a Rochelle entrou na minha frente. Eu atirei na cabeça dela. Caralho, caiu um hunter em cima dela. Caralho. Mano, tá todo mundo querendo foder a Rochelle, velho. Não, porque é tudo... Você não viu em mim ainda. Olha a minha vidinha. Ah, caiu um hunter na cabeça da Rochelle. Depois puxou um smoke. Depois que eu só vi ela. Explodiu. Smoke não. Caraca, eu quebrei a perna, velho. Virou cotoco. Negão cotoco. É o cotoco de perna. Eu preciso achar... Primeiro... Ai, caralho, tem muito negro. Eu queria achar primeiro o Aids. Não! Ah, velho. Quem que vomitou no meu pé quando eu escorreguei, velho? Ah, mano. Vou morrer. Vomitaram no meu pé e eu escorreguei. Aê, a Rochelle é muito amiguinha. Ela salva todo mundo. Meu Deus, velho. Eu tô muito bom, hein. Meu Deus do céu. Eu tô com a tela cinza já. Pronto, a gente matou tudo. Vem. Ela me protegeu, pelo menos. Ah, são essas... Essas... Ah... Que... Como é que é? Como é que isso fala? Ah, as correntes são fortes, tá falando. Então, a água pode te puxar. Ah, sério? Deixa eu ver. Não tá puxando, não. Não, mas tá falando que as correntes são fortes. É que eu vim com o cara mais gordinho. Eita, porra. Eu tenho um charge. Ah, matei, velho. WTF? Ah, matei. Tinha um anão correndo atrás de mim? É, então. Faz parte, velho. Tom Jobim. Quem que é Tom Jobim? Sei lá, Tom Jobim. Certeza que é nome de cantor, velho. Eu sei. É cantor. Eu mando um nome aleatório e é um nome de cantor, sempre. Reginaldo Rossi. É, tipo o Reginaldo Rossi de hoje. Vamos lá. Olha, a corrente tá puxando, sim, velho. Caraca, eu tô indo embora. Mentira. Era pra gente ir pra lá, mas não dá mais. Dá sim, ó. Ó, tio. Meu Deus! Não dá, não. Não dá, não dá. Porra. Eu não saí do lugar. Eu tô tentando. Eu tô caindo. Sinceramente, eu tô tentando. Não, não. Cachoeira. Cachoeira. Não, cachoeira. Deixa. Cê é louco, cachoeira. Vai. Vai que dá. Vai, só correr. Vai. Eu tô conseguindo. Tem que ir pro lado esquerdo aqui. Ah, é só não pular, velho. Se você pula, você se fode. Se você não pula, dá certo. É verdade. Ai. Eu vou morrer. Morri também. Eu escorreguei e bati a nuca. Eu também. Loco meu foi mais sério. Deu... Não se morreu mesmo. Deu... Infarto ucraniano, não. Traumatismo ucraniano. Infarto ucraniano. Infarto ucraniano é foda. Infarto ucraniano. Por quê? Os caras da Ucrânia não podem ter infarto. Infarto ucraniano. Caralho. Morreu. Meu Deus. Porra, você tá fazendo a festa aí, hein? É, mais ou menos. Eu tô vendo sua festa. Tô só observando essa porra. Porque, de novo, eu morri. Como vocês veem, eu sou ótimo em jogos de FPS. Aê, matei o Shard. What a fuck, velho. Matei. Não vale não, hein? O Shard disse que vai pra vocês os mais fracos. Uhum. Eu saí com uma catanada e agora matei com um tiro, velho. What a fuck. Eu tô atirando pra qualquer lado. Morri. Nossa, velho do céu. Vai, Rochelle. Vai. Eu confio em você, Rochelle. Porra. Aê, caralho, velho. Confia mesmo, mano. Porra, Rochelle, é imprestável, velho. Não quero mais você como minha tia, não. Que? Ela ganhou pra gente, velho. Tô, velho. De cueca nova agora. Beleza, vamos finalizar o vídeo. E... E é isso aí. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se querem o X de novo no canal, coloquem aí nos comentários. Porra. Ah, é? Vem, então. Tem um... Ah, mano, os caras entraram. Ô, velho, sai daqui, velho. Porra, fecha a porta, tio. Aê. É, então é isso, galera. Esse foi o vídeo de Left 4 Dead. Se querem mais Left 4 Dead, deixem também nos comentários. E caralho, o cara tá arrancando sangue da menina do próprio time. Beleza, vou arrancar do outro, velho. Vai ser... Camara... Isso aí, velho. Quebrar as costas dele na paulada. Beleza. Tem alguma coisa pra dizer pra galera? Eu? Isso. Não. Não? É beleza, então. Mentira. É... Divulguem o canal do Dorin. Curtem a... Curtam... Curtem. Curtam os vídeos. E se inscrevam. É isso aí, galera. Tem mensagem melhor que essa? Não existe, velho. Então é isso, galera. Se querem o Xixi no canal, deixem nos comentários. Se querem mais Left 4 Dead. E é isso, galera. Talvez essa semana ainda tenha mais vídeos com o Xixi. E é isso. E caralho, velho. Não morreu ainda essa pessoa. Mais um. Êêêêê. Toma, trouxa. Agora a gente... Não, ele está salvando ela. Mata ela. Ai, que delícia, cara. Beleza, galera. Então é isso. Falou. Me circula aí na parede. Caralho, velho. Boa. Circulou certinho, hein. Não, nada a ver, irmão.